Você sabe o que é cidadania? Hoje, o Descobrindo a Justiça veio aqui, numa pracinha de Jardim Camburi, pra ver se as pessoas sabem o significado dessa palavra. Ei, Márcia, boa tarde. Boa tarde. Você podia dizer pra gente o que você acha que é cidadania? Cidadania é um conjunto de responsabilidade que o humano tem com o outro. Entendeu? Isso que eu tô fazendo com vocês é uma cidadania. Tô respondendo pra vocês o que eu acho de cidadania. É um conjunto de tudo isso. O respeito, a dignidade, a humanidade, a solidariedade, é procurar os meus direitos. De maneira bem simples, eu acho que o cidadão é membro de um Estado. E por ser membro de um Estado ou nação, ele tem direitos e responsabilidades, como direito de voto, direito de, enfim, as constituições mesmo. Vocês ouviram? Cidadania é o conjunto de direitos e deveres que uma pessoa tem para participar ativamente da sociedade. Obrigada, não é verdade. Música 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 Tchau.